Estamos no município de Soledade, aqui ao meu lado está o cidadão e pré-candidato a prefeito Ivan Nilson. Ivan Nilson, vamos iniciar essa entrevista já sabendo de que forma você justifica essa sua decisão de querer, de almejar, conduzir os destinos aqui do município de Soledade. A nossa decisão não é uma decisão unilateral, nem bilateral, é uma decisão coletiva e que na verdade eu a resisti por algum tempo. Eu estou pré-candidato por uma condução do grupo político que é liderado pelo ex-prefeito Ivan Nilson, que ao caso é meu irmão, e há um entendimento coletivo nesse grupo que é formado pela maioria dos vereadores na Câmara Municipal, as lideranças que são a base política de Ivan Nilson e essa base política que entendeu que o meu nome seria o melhor nome para pleitear a disputa eleitoral majoritária este ano nas eleições aqui em Soledade. Uma indicação de consenso? Uma indicação de consenso, há um consenso no grupo e esse consenso eu vou dizer é unânime. na base política, vereadores, ex-vereadores, ex-prefeitos, ex-prefeitos, ou seja, aqueles que estão na base política liderada por Ivan Nilson, todos eles têm em meu nome a esperança de nós irmos com um peito com capacidade de disputar voto a voto e quem sabe, com a graça de Deus, chegarmos a conquistar a eleição. Muito bem, Ivan Nilson, de forma totalmente imparcial, sabendo que você faz parte de um grupo de oposição à atual gestão, qual a avaliação que você faz, como eu falei, de forma totalmente imparcial do atual gestor, das ações de governo municipal? Eu costumo avaliar gestões pelos dados que a gente possa ter a partir dela. Uma boa gestão hoje é uma gestão em que ela assiste, sobretudo no momento de crise como esse que estamos enfrentando, as pessoas que mais precisam. Então a assistência que se dá na saúde, se essa saúde é assistencialista ou ela é humanizada, do ponto de vista de dizer eu mudo a vida das pessoas, porque aqui tem um entrelaço muito forte entre saúde e assistência social, dado a informação que a gente tem social do município, que é um município que está entre os PIBs menores do país, então a gente tem que assistir as pessoas por uma escala social, sobretudo. Então, se o governo é humanizado, ele já é um governo bom. Então o governo atual falha na questão da humanização, não são as pessoas que trabalham no governo, é a política macro do governo que deixa de assistir e carece muito nesse sentido de saúde e assistência social. Na política de educação mantém-se razoável, como vinha nos governos de Ivanil, nos dois têm dificuldade extrema na questão de folha de pessoal. Os professores reclamam que há contratos que atrapalham, inclusive, a melhor remuneração do magistério. Isso é preocupante. Mas uma avaliação do governo atual, melhor do que um dado científico, não existe. Então a gente tem uma pesquisa do Instituto Opinião que avaliou as gestões públicas municipais e a atual gestão hoje, infelizmente, tem, ao passo que o ex-prefeito Ivanil, a melhor aprovação de governo, o governo atual tem a pior da história. Muito bem, Ivanilson. Nós, em todas as entrevistas, nós resolvemos padronizar uma pergunta, uma indagação que aclamou, diz respeito ao primeiro emprego, ao jovem que sonha com o primeiro emprego. Então, caso você seja eleito prefeito constitucional, você se compromete, desde já, a oferecer incentivos àquelas indústrias, àquelas empresas que queiram se instalarem no território de solidário? Essa pergunta é pertinente e vai reclamar o interesse da população, porque nós temos aí uma gama de jovens que cursaram o ensino médio e estão, a maioria deles, na universidade e não tem uma perspectiva de trabalho. Há outros tantos solidadenses, homens e mulheres, que inclusive já tiveram uma oportunidade de trabalho mais alargada, quando a empresa Alpargatas tinha uma unidade fabril aqui na cidade, que a cidade perdeu essa unidade. Depois, nós tentamos conquistar esse novo espaço com o governo do Estado, em parceria com o Sebrae e o governo de Ivanil, se instalou uma empresa de Alagoa chamada Adila, mas infelizmente, por um episódio particular, aconteceu o assassinato do dono desta empresa lá em Alagoas e a empresa acabou sucumbindo aqui na cidade. O espaço até hoje, que é da Cinep, do Estado, está aí ocioso. Soledade é carente, partindo para o âmbito geral da pergunta, é carente do setor industrial. Nós temos apenas o beneficiamento de minérios, que são minérios oriundos dessa região de Pedra Lavrada, Cubati, Soledade, não tem o minério, mas ele faz o beneficiamento através de algumas empresas, em diversas modalidades, mas são micros espaços de emprego. Nós temos o fomento comercial através do Armazém Paraíba, que é uma empresa de notoriedade, que foi uma articulação também do governo de Ivanil, que gera emprego, não apenas emprego, mas gera renda dentro do município, a maior arrecadação de ICMS hoje do município de Soledade é o Armazém Paraíba. Então, fomentar o emprego aqui, hoje, o foco maior seria atrair indústrias. A pergunta já me leva a pensar isso, mas assim, desde a época que nós estivemos no governo, eu, à época, tinha um contato direto com o Sebrae, através de uma pessoa que eu preciso retomar o contato com ele, porque ele é solidarense, que é o Jussier Palmeira, e ele tinha essa visão de trazer para a Soledade empresas que pudessem gerar emprego e renda, porque uma cidade como o Soldado, o FPM, que é a transferência de recursos federal a partir dos impostos, a arrecadação municipal mesmo é mínima, basta dizer que o Armazém Paraíba é o maior ICMS do município. Então, o município vive a minguar e a carecer de recursos para pagar a folha. Às vezes, o gestor público municipal é um mero gerenciador de folha. Então, o município não tem recursos, às vezes, para investir. Então, ele precisa atrair, no setor privado, o fomento da geração de emprego e renda para que possa oxigenar a economia municipal, porque a prefeitura por si só, o Bolsa Família, os aposentados, não são suficientes para gerar desenvolvimento social e econômico no município, porque o município precisa. A Soledade é uma cidade importante, é uma cidade polo na região. Lembrando cursos profissionalizantes para que esses jovens possam ingressar no mercado de trabalho. Essas parcerias devem ser feitas com o SEBRAE, com o SENAC, com o próprio IFPB que está instalado no município. Eu acredito que o advento do IFPB abre um caminho importante, porque já começou com os cursos do Pronatec. Então, mas é estender isso com o setor da indústria, para que a indústria organizada no país possa aqui, junto com entidades não governamentais, aqui eu preciso ressaltar, por exemplo, o que faz a ONG aqui de Soledade, a ID, que vocês precisam conhecer, inclusive, que é organizada pelo pastor Jair Pacheco. É o maior serviço social hoje instalado no município. Ele supera, inclusive, as ações sociais através de programas da prefeitura. Inclusive, lá tem projetos de capacitação permanente aqui na cidade. Capacitações que fazem uma interface entre a assistência social permanente e a capacitação dos agentes que estão ali participando do processo de inclusão e de emancipação social. Então, fazer parcerias com o setor da indústria, aí eu posso destacar o SENAI, o SEBRAE, o SENAC e ainda outros de instituições privadas maiores. E a ID, que está instalada no município, falando da questão paroquial e macro, porque eu estou tratando aqui da terceira maior área coberta de ação social do país, só perde, por exemplo, a ID aqui de Soledade para o Instituto Ayrto Senna e a LBV. Então, a prefeitura não pode se dar o luxo de fazer política social e de inclusão social e de fomento ao emprego e renda sem fazer um braço de parceria com a ID. E aqui eu quero dizer que isso é uma meta de governo para ampliar o desenvolvimento de Soledade. Sua mensagem, parabéns a ID, parabéns ao trabalho desenvolvido pelo pastor e toda a equipe. E sua mensagem a essa população maravilhosa, essa população gloriosa, guerreira e hospitaleira aqui em Soledade para uma perspectiva de futuro bem melhor, claro, focando as eleições que se aproximam. Eu quero trazer uma mensagem de esperança. Nós estamos em um momento de crise, um momento em que sofremos a crise ética, moral, em nível nacional, até econômica e sofremos no município uma crise política forte no momento em que a população vê em nós a esperança de uma mudança. E quando digo em nós, eu não estou aqui sendo o protagonista dessa esperança. São protagonistas e atores diretos dessa esperança. Todos os nossos correligionários, o nosso grupo unido, como assim o denominamos, sob a liderança do ex-prefeito Ivanildo, com os vereadores, nós vamos juntos formar as fileiras de um novo governo, de um governo de progresso, de um governo de investimento social acima de tudo, um governo humanizado, um governo que vise o interesse econômico e social do município, mas que se preocupe individualmente com a vida de cada um, de modo que façamos um governo que atenda os interesses daqueles que mais precisam.